Boa noite galera, salve salve, estamos aí pontualmente às 19 horas e um minutinho e vamos começar a trocar essa ideia, nossa brincadeira aí, tá, deixa o pessoal chegando aí, tá tudo ok, pessoal aí no YouTube só queria saber se tá ok o som, o áudio aí a imagem, se tá de boa, se melhorar não vai melhorar não, que vai ser essa palhaça aqui mesmo, não tem jeito, mas se vocês estiverem vendo já tá bom, tá, tá tudo ok por aí? Vamos chegando, futuros auditores fiscais do estado do Ceará, excelente estado, esse concurso da Ceará foi o primeiro concurso que eu fiz na minha vida, foi o concurso de 2006 e eu não passei, e aí a gente fala que tem que aprender com o erro dos outros, né, então vocês vão aprender com o meu erro, pra na vez de vocês, que vai ser agora esse ano, passar no concurso, certo? Mas tô muito feliz aqui onde estou, tá, então pra quem não me conhece, deixa eu só me apresentar aí, eu sou o professor André Fantoni, professor de legislação tributária estadual aqui do Alphacom, tenho a missão de carregar vocês até a posse como auditor fiscal, tá, nossa matéria é matéria específica, especificamente no concurso do Ceará com peso 3 na tua prova, né, no último edital caíram 30 questões de legislação tributária, é legislação a dar com pau, mas fica tranquilo, tá, a gente sabe exatamente quais são as 30 questões que vão cair na sua prova, e ao longo dos nossos bate-papos, da nossa aula, do nosso curso, a gente vai passando pra vocês, tá? Eu sou auditor fiscal do estado de Mato Grosso, sou fiscal aqui desde 2008, tá bom, e apesar de ser carioca, vir pra cá, tô bem, tô feliz, o Ceará é quase tão bom quanto o Mato Grosso, tá? Ceará é o melhor estado que tem pra trabalhar depois de Mato Grosso, então vocês vão estar bem encaminhados aí, passem pro Ceará, e aí depois que eu não tiver Mato Grosso em 2023, aí vocês vêm pra cá, pra ser meus colegas se vocês quiserem, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, ver se tem alguma coisa aqui, ó, nosso mestre aí, professor Anderson Fumar, que está na área aí, o mestre da contabilidade também vai ajudar muito vocês nessa empreitada, vai fazer o aulão dele, se não me engano, na quinta ou na sexta, né mestre? Tem o nosso calendário lá do Alphacom, então aproveita aí, ó, professor Latife, nosso coordenador tá aí, deve fazer aula dele também na terça ou na quarta-feira, né? E a gente vai iniciar hoje essa barreira fiscal, né? Demos o nome de barreira fiscal, só pra vocês verem aí, ó, Operação Barreira Fiscal pro Cefaz Ceará, então vai ser essa semana todinha de conteúdo exclusivo pra Cefaz Ceará e ainda na semana que vem a gente vai ter mais conteúdo também, então assim, só o néctar aí, só o bizu pra vocês já começarem engrenando com o pé direito, na marcha 5. O professor Gabriel Pacheco aí também, que vai estar junto de vocês nessa empreitada, professor de TI, tá, ó, contabilidade vai ser na sexta, vai cestar com contabilidade a galera aí, ó, é, tem que ter coragem, mestre, ainda bem que o Fumax pegou a sexta aí, porque sexta-feira eu não consigo, né, o meu tem que ser segunda, sexta-feira é aquele dia ele dá uma aliviada no chope, mas que bom, sexta-feira vocês vão ter contabilidade aí, mas pro final de semana a consciência é muito tranquila aí, tá, então como eu falei, é uma semana de muito conteúdo pra vocês e a gente vai começar a nossa semana da barreira fiscal com legislação tributária, que no último concurso foi peso 3, é, deixa eu ver se tem algum recado pra cá, beleza, então tá, tô aqui hoje com vocês e já convido vocês pra próxima segunda-feira, eu volto, mas pra falar do processo administrativo tributário, tá, então diferentemente dos demais concursos da esfera estadual, é, o estado do Ceará, ele separou no edital e é assim que deve vir no próximo também a matéria de legislação tributária com a matéria do PAT, do processo administrativo, tá ok? No último edital foram 30 questões de legislação e mais 15 de processo, tá, então 45 questões com peso 3 e a gente vai trabalhar as duas matérias de maneira pontual, separadas, mas sempre interligadas, né, porque aqui na legislação a gente vai ver o direito material, a parte material dos tributos, dos impostos em espécie e lá no PAT a gente vai ver a parte processual, tá, e é necessário sim que você tenha um conhecimento prévio aqui da legislação tributária pra você entender como é que funciona o trâmite aí dos julgamentos administrativos, funcionamento dos tribunais, tá, então hoje legislação, segunda que vem, PAT, beleza? Tudo comigo mesmo. Então, terça-feira, amanhã, professor Latife com direito tributário, na quarta é feriado, né, quinta-feira, professor Marcelo Aragão com auditoria e na sexta-feira contabilidade com o professor Fumax, que idrointime, hein? Que time de peso, feliz demais por estar junto de vocês. Galera, então vamos lá, vamos trabalhar sem mais delongas. Eu trouxe hoje pra vocês aqui os aspectos iniciais e, assim, os mais importantes do nosso regulamento do ICMS no estado do Ceará. Por quê? A intensidade da prova de legislação tributária, o peso em que as questões são cobradas pela Banca SESP, elas atuam de maneira decrescente, sim, do regulamento, do início pro final. Então, o início do regulamento do ICMS, ele é muito mais cobrado do que os dispositivos finais do regulamento, tá? No estado do Ceará, salvo uma única exceção, que é um assunto específico chamado substituição tributária, que nós vamos fazer um aulão específico só desse tema, tá bom? Que ele tá lá no livro 3 do regulamento e ele também é bastante cobrado em prova. Fora isso, 80% da sua matéria de ICMS vai estar aqui nesse livro 1 do regulamento do ICMS. E o livro 2, Patório, cai? Muito pouco. Duas, três questões no máximo, tá? O grosso vai estar no livro 1, que é o que a gente vai ver, a regra matriz da incidência tributária, quais são os fatos geradores do nosso ICMS, né? Quais são os momentos em que ocorre esse fato gerador, a base de cálculo, alíquota e tal, quem é sujeito passivo. Então, tudo isso aí, a gente vai ver no livro 1 do nosso regulamento do ICMS. E isso é o grosso da tua prova. Complementando isso com o assunto substituição tributária, a gente tem quase que 99% da legislação tributária estadual, tá? A SESP não inventa muita moda legislação no sentido de pedir picuinha. Ah, qual é o CFOP que utiliza na operação tal, tá? Qual é a penalidade aplicada se o contribuinte não emitir nota fiscal? Não. Essas decorebas aí mais bestas, a SESP não costuma cobrar, tá? Ela cobra sim a literalidade dos artigos, em muitos casos, em alguns casos faz um caso prático, que nós vamos trabalhar dessa forma também, mas ela não adentra essas picuinhas aí que são desnecessárias, tá bom? Então, vou partir aqui para os slides, para a gente, vocês darem um descanso na minha cara, né? E para vocês verem os artigos e acompanharem comigo, tá bom? Se vocês quiserem encontrar, mandar qualquer tipo de dúvida aí, pode assinar a gente lá no Instagram, pode mandar e-mail, pode ter o canal do YouTube, tem várias formas de você achar o professor Fontoni nas redes sociais, tá? Ou mandar o e-mail lá para quem já adquiriu o curso do Alphacom, tá? A gente vai responder isso de todas as formas, você não vai ficar sem a sua dúvida ser respondida, tá ok? E esse material também está disponível para vocês aí, se não tiver me pede lá no privado que eu mando. Gente, primeiro ponto que eu tenho que falar para vocês é que se você está usando algum material que foi publicado antes de 2020, você pode ter muita atenção, muita cautela e verifica esse material que provavelmente ele vai estar desatualizado. Por quê? No segundo semestre de 2019, foi publicado o decreto 33327, que ele alterou todo o título 1 do regulamento do ICMS. Então, o regulamento do ICMS é o decreto 24569 de 97, só que em 2019 foi atualizado, passando a vigorar a partir de 2020, esse decreto 33327. Então, tem muito material desatualizado no mercado. Cuidado aí, tá? O regulamento é um só, porém ele tem que estar atualizado com a legislação mais recente. Se você pegar material anterior a 2019, ele está desatualizado e você vai estudar errado para a sua prova. Tá ok? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Estudar pelo material certo, né? Quem sabe muito bem disso. É o nosso mestre Vangnei Ilko, que está aí na área também. Mestre de Direito Empresarial. Ele só não tem tamanho, mas sabe muito de Direito Empresarial. Está aí acompanhando com vocês também. Abraço, Vangnei. Então, vamos lá. Vamos estudar o título 1 do regulamento, que é o que tem de mais importante para cair na nossa prova. Não precisa saber o artigo 1º. A gente vai direto para o artigo 2º, que nós vamos tratar aqui das hipóteses de incidência do ICMS. O que seria, primeiramente, uma hipótese de incidência do ICMS? Ora, a hipótese de incidência, ela nada mais nada que o elemento material do fato gerador. Fato gerador é o quê? É aquela situação abstrata que está lá na lei, dizendo o seguinte, ó. Contribuinte, se você praticar esse fato jurídico aqui, esse fato gera uma obrigação tributária para você. Então, é um fato gerador de uma obrigação tributária. E a gente sabe, o professor Latif estava vendo isso aí, não me deixa mentir, que a obrigação tributária pode ser a principal, que seria a obrigação de pagar o tributo, ou uma obrigação acessória, obrigação de fazer ou não fazer. No nosso caso do ICMS, as obrigações acessórias mais comuns que vocês vão ver é de emitir a nota fiscal e de escriturar o livro fiscal, que a gente chama de SPED hoje. Os documentos são todos eletrônicos, graças ao nosso bom Deus, que ninguém aguentava mais fiscalizar papel. Então, a hipótese de incidência é justamente essa situação fática descrita numa lei. Que lei é essa? A lei do ICMS. Há uma lei ordinária que instituiu o ICMS no estado do Ceará e é regulamentada hoje pelo decreto 24567, tá bom? Atualizado pelo 33327. Então, essas são as hipóteses de incidência. Uma vez o contribuinte praticando aquele fato que a gente vai ver aqui no artigo 2º agora, ele está sujeito a cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. Ou seja, ele tem que coçar o bolso, entendeu? Ele tem que pagar o ICMS, tá? Ah, Fatone, respirar é fato gerador do ICMS? Não, porque não está na lei, tá? Então, não é assim, tudo que eu fizer eu tenho que pagar tributo? Não, só o que tiver na lei por causa do princípio da legalidade tributária, né? É proibido o estado cobrar imposto, instituir ou cobrar imposto sem estar previsto em lei. Então, tem que ser através da lei e esses são os que nós vamos ver agora. Deixa eu voltar aqui então pro slide. Então, a pergunta que se faz aqui, gente, pergunta que se faz aqui é o seguinte, grande mestre Vinícius Rodrigues na área também, ó. Hoje a live tá super prestigiada. É sobre o que incide o ICMS, tá? Não estranhem se você encontrar nos materiais um HI. O que é isso? São as hipóteses de incidência do ICMS, tá? A pergunta que a gente faz aqui é o que? Sobre o que vai incidir o ICMS? E aí, vamos ver o que o regulamento traz pra gente, ó. O ICMS incide sobre as operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Ora, quando a gente fala em circulação de mercadoria, gente, aí eu já vou te chamar aqui, ó, pra um bate-papo mais profundo, tá? Já tá falando de SESP, aí a gente tem que falar de coisa importante. Quando se fala em circulação de mercadoria, eu posso ter dois tipos de circulação de mercadoria. Eu posso ter aquela mercadoria que vai circular fisicamente, né? Eu peguei a mercadoria na minha loja A e levei ela pra loja B, certo? Eu peguei a mercadoria que eu comprei aqui, minha loja é uma loja de shopping, ela não tem uma capacidade muito grande pra armazenar e eu levei ela pra um depósito fechado, pra um armazém geral, tá? Isso é uma circulação física das mercadorias, ok? Não podemos confundir essa circulação física com a chamada circulação jurídica. A circulação jurídica, essa sim que é preponderante pra gente determinar a hipótese de incidência ou não, é que vai determinar se ocorreu o fato gerador, tá? Então a circulação jurídica, anota aí no teu caderninho, no seu memento, no seu visuário, circulação jurídica é quando ocorre a transferência da titularidade da mercadoria. A mercadoria é minha, eu vendi pro professor Latif, imaginando que fazemos isso com habitualidade, com um certo volume comercial, então a gente passa a ser contribuinte do ICMS, não é ok? Se eu faço essa circulação de mercadoria com habitualidade ou em volume, caracteres intuito comercial, então eu pratiquei um fato gerador, eu sou contribuinte do ICMS. Ora, a mercadoria era minha, a partir do momento que eu vendo, que eu transfiro, que eu empresto, tá? Que eu dou essa mercadoria à empresa do professor Latif, então nesse caso a gente teve uma transferência de titularidade. Ah, nessa casa está configurada uma hipótese de incidência, porque houve a circulação jurídica. E como é que essa circulação jurídica, ela é materializada no nosso mundo fiscal? Através da emissão da nota fiscal. Mercadoria não circula sem nota fiscal, assim como o frete, o conhecimento, o transporte, ele não é prestado sem o conhecimento de transporte, o CTE, tá ok? Então documento hábil a acobertar a circulação de mercadoria, nota fiscal. Documento hábil a acobertar a prestação do serviço de transporte, conhecimento de transporte. Todos eles são escriturados num livro fiscal chamado SPED, tá? No módulo EFD, Escrituração Fiscal Digital. Mas isso é papo pra auditoria depois em outra live, tá ok? Então a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam é que, pra que ocorra a incidência do ICMS, eu preciso que haja uma circulação jurídica daquela mercadoria, tá? Eu preciso que haja uma troca da titularidade daquele produto, tá ok? Então tá, combinado dessa forma, combinado dessa forma, eu vou pra segunda parte aqui do nosso inciso 1, aí ele fala, inclusive, peraí, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes, estabelecimentos similares. Ora, nesse caso, gente, nesse caso, os restaurantes contestaram, tentaram chegar num acordo com o fisco e falaram assim, olha, eu não sou contribuinte do ICMS, eu não compro arroz e vendo arroz. Eu não compro feijão e vendo feijão, tá? Eu compro feijão e faço uma feijoada, né? Eu compro arroz e faço risoto. Então eu preparo um produto aqui e vendo pro meu cliente um produto diferente do que eu comprei. Gente, isso é beneficiamento, isso é industrialização, tá? Isso é fato gerador do ICMS, tá? Então não só a revenda da mercadoria, mas também a circulação da mercadoria industrializada é fato gerador do ICMS, tá ok? Então esse é o nosso primeiro inciso, um dos incisos mais cobrados em prova. E aí você vai me perguntar daqui a pouco aí, se você me perguntar aí, eu vou responder, se não vou deixar pro final. Mas sobre as transferências da mercadoria, né? Sexta-feira a gente teve um julgado do STF aí confirmando a súmula 166 do STJ, que afirma não haver, não haver a incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre empresas do mesmo grupo econômico, né? Entre matriz e filial e tal. Gente, guarda isso pra você na prova do professor Latif, guarda isso na prova de direito tributário, jurisprudência. Na nossa prova aqui de legislação tributária, vale, vale o inciso 1, tá? Vale o inciso 1. Então continua sendo hipótese de incidência do ICMS, também a transferência de mercadoria entre empresas do mesmo grupo econômico, beleza? Então tá. Outra hipótese de incidência, aquisição e licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior que são apreendidos ou abandonados. Gente, aquisição e licitação pública, a modalidade, você pode ver em prova escrito, é o leilão, tá? Licitação pública na modalidade leilão. Então os leilões realizados pelo poder público, quando o contribuinte vai lá e abandona a mercadoria, a mercadoria apreendida, imagina você, auditor fiscal do estado do Ceará, para, respira um pouco, imagina, tem que imaginar. Imagina você, auditor fiscal do estado do Ceará, você com uma plaquinha dessa aqui, eu vou ter uma... não sei se vai aparecer aí, ó. Você com uma plaquinha dessa aqui, auditor fiscal, lá do estado do Ceará, aí você vai dar plantão lá no posto fiscal, na barreira fiscal aí, ó, na barreira fiscal. E aí você vai fiscalizar um caminhão, caminhão de suínos, né, sem documentação fiscal. Cara, você vai ser obrigado a lavrar um alto de infração, né, contra aquele contribuinte que não cumpriu obrigação acessória. E aquele caminhão de suínos, ele vai ficar retido, apreendido pela fiscalização até que seja regularizada essa situação. Bom, se por acaso o contribuinte abandonar a mercadoria, não pagar no prazo de 30 dias, essa mercadoria vai ter que ser levada a leilão ou pode até mesmo ser doada, tá? No caso dessa mercadoria ser levada a leilão, essa aquisição pelo contribuinte em leilão, na hora do arremate lá, ela também configura fato gerador do ICMS. Por quê? O estado não quer ficar com porco. O estado não contabiliza a receita pública no seu orçamento com porcos, né? O estado contabiliza a receita pública, né, receita tributária que a gente é corrente através de dinheiro, ingresso público, né? O tributo é em pecúnia. Então, nesse caso, essa arrecadação feita através do leilão vai compor os cofres públicos, a receita pública e isso é um fato gerador do ICMS, tá? Então, a aquisição em leilão, licitação pública também é fato gerador do nosso imposto. Beleza? Tranquilo? Então tá. Esse inciso 3 também vai cair na tua prova. Ah, meu irmão, como é que você sabe, Fatone? Você viu a prova? Vi. Vi a prova. Pode gravar esse vídeo aí, pode denunciá-lo no Ministério Público, tá? Eu vi a prova de vocês e eu tenho certeza que vai cair esse inciso 3 na tua prova. Tá? Brincadeiras à parte. Por que que vai cair, Fatone? Porque caiu só em todas as provas que a SESP fez para o auditor fiscal. Só em todas as provas. Por quê? É uma hipótese que eu tenho de incidência conjunta. Eu tenho que saber quando incide o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é o tributo municipal. O pessoal vai falar, Fatone, mas o ISS não tem nada a ver com a nossa matéria? Tem sim, tem sim. O nosso mundo é globalizado, é híbrido. Eu não tenho só operações de circulação de mercadoria pura. Eu tenho operações de circulação de mercadoria que, às vezes, pode envolver a prestação de serviço junto, tá? E nesse caso, como é que funciona? Por quê? Via de regra, circulação de mercadoria está sujeito ao ICMS, mas a prestação de serviço está sujeita ao ISS, tributo municipal. Ah, desde que, desde que ele seja previsto na competência tributária do município. E a competência tributária do município, ela está descrita onde? Numa lei complementar. Essa competência tributária do município, ela vem de maneira expressa na lei complementar 116 de 2003. Então, se o serviço não tiver previsto nessa lei complementar 116, aí, ó, de maneira residual, o ICMS é imposto residual, de maneira residual vai incidir o ICMS. Então, o ICMS incide, ó, sobre o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço, quando esse serviço não estiver compreendido na competência tributária do município. Quando o serviço não tiver previsto na competência do município, é ICMS sobre tudo, tá? Aí eu vou ter a base de cálculo do ICMS sendo composta pelo valor da mercadoria mais o preço do serviço cobrado, acoplado àquela circulação. Tá ok? É, só a motivação pra vocês aí. Essa água aqui é especial. É, desculpa os flamenguistas aí, mas o sentimento não pode parar. Tá bom? Então, quando o serviço não tiver na competência do município, ele tá sujeito ao ICMS, ao ICMS, tá? Eu tenho mais uma ressalva? Tem mais uma ressalva seguinte, ó, se o serviço estiver previsto, nesse caso, ó, ele tá previsto na competência do município, ele tá na lei complementar 116, tá? Porém, porém, existe uma ressalva, uma indicação expressa na lei complementar 116 que permite a cobrança do ICMS. Ah, então nesse caso, eu vou ter uma insidência conjunta, ó, então eu vou ter uma prestação de serviço junto com a circulação de mercadorias. Aí, ó, eu vou ter ICMS, né, sobre o preço dos produtos e vou ter ISS sobre, vou botar aqui a mão de obra empregada. Quer ver um exemplo, gente? Oficina mecânica. Na oficina mecânica, se você chega lá com o teu carro pembado, o camarada vai te dar o orçamento, vai falar assim, olha só, é, você tem que trocar aqui o cabeçote, o pistão, a correia dentada, de mercadoria você vai gastar 500 reais, vou te cobrar de mão de obra mais 200. Ora, ICMS sobre os 200 e SS sobre os 500. Não, o contrário, né? Falei mercadoria, 500, essa, mercadoria 500 e mão de obra dos 200. Então, a oficina mecânica, ela tem que emitir duas notas fiscais, tá, pra você nessa situação. É, quem mais, gente? Serviço de construção civil. Serviço de construção civil fala o seguinte, ó, quando for utilizada mercadoria que não for produzida dentro do canteiro de obra, então nesse caso vai incidir o ISS sobre o serviço da empreitada e ICMS sobre essa mercadoria. Ah, o camarada tá construindo uma casa, vai comprar uma caixa d'água, janela, porta, maçaneta, isso não é produzido pelo construtor, né? Isso é comprado lá na loja de construção e acoplado à obra. Então, nesse caso, o ISS sobre a obra, né, a construção civil não é contribuinte do ICMS. E sobre os materiais empregados, ICMS, tá bom? É, outro tipo de serviço aqui, serviço de hospedagem. Imagina, você vai lá, faz aniversário de namoro, aí você chama a sua cremosa, chama seu cremoso, vai curtir lá um momento de relaxação, lá naquele, naquele, é, é, corinto, né, no hotel, num motel, num, vai curtir um momento, pô. E aí você chega lá, é o seguinte, a lei fala o seguinte, se o que você consumir durante a hospedagem tiver incluso no valor da diária, então é só ISS. ISS. Agora, tu chegou lá e a cremosa tava com fome, porra, aí pediu uma batata, porra, aí tomou uma cerveja lá no frigobar, porra, aí no final comiu um chocolatinho. Então, nesse caso, quando vier a tua conta, tu vai pagar, né, momento lá, os 200 contos, consumo mais 100, ora, ISS sobre os 200 contos e mais ICMS sobre os 100 contos, que é do consumo, tá bom? Então, nesse caso aí, o que tiver fora do valor da diária, fica sujeito ao ICMS, tá beleza? Mais umzinho aqui, ó, serviço de buffet. Serviço de buffet é a mesma coisa. No final do ano, vai ter uma festa que o tio Evandro vai fazer, deixa eu até falar olhando pra vocês, pra você não achar que é mentira, tá? No final do ano, todo mundo vacinado, sem a pandemia controlada, o tio Evandro vai fazer uma festa do Alphacom pra comemorar os aprovados do ano 2021, certo? E vocês vão estar lá, porque foram aprovados no concurso de Auditor Fiscal do Estado do Ceará. Nessa festa, ele aluga um salão bem legal, bem bonito, e contrata um buffet, pra gente tomar nosso uixe, comer nosso salgadinho e tal. Quando ele contrata esse buffet, o que acontece? Sobre o serviço prestado, recepção, cerimonial, garçom e tal, o serviço envolvido na festa, ele tá sujeito ao ISS, é um serviço previsto na competência tributária do município, tá? Agora, sobre a comida e bebida que vão ser fornecidas lá, que a gente vai usar e abusar, sobre essas, incide o ICMS. Então, a legislação fala o seguinte, a Lei Complementar 116, olha, incide ISS sobre o serviço de buffet, exceto a comida e bebida servida no evento, que essas ficam sujeitas ao ICMS, tá bom? É circulação de mercadoria. A própria Lei Complementar 116 prevê essa ressalva, tá bom? Então, pode gravar aí e espero vocês no final do ano nessa festa. Os outros serviços, você não precisa decorar, porque as questões de prova vão te falar se aquele serviço tá previsto na competência do município ou não, e se há ressalva que permita a cobrança do ICMS, ok? Então, fica tranquilo, não tem que decorar esse tipo de coisa. Isso aí é de boa. Beleza? Seguindo. Próximo fato gerador, incido 5, fala o seguinte, também insira o ICMS as operações de circulação de mercadoria ou bem importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que ela não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a finalidade. Então, gente, olha só, até 2001 existia a súmula do STF, número 660. Essa súmula, ela caiu com o advento da emenda constitucional 33 de 2001, tá? A emenda constitucional, ela tirou, perdeu, tirou a eficácia dessa súmula 660, que não permitia a cobrança do ICMS na importação por pessoa física. Agora, não tem mais choro nem vela. Você vai lá, vai passar para o concurso de auditor fiscal, eu quero importar um Camaro, Fortuna, eu quero importar um Porsche Cayenne. Posso? Pode. Só que você vai pagar ICMS. Pô, mas eu sou pessoa física, tá ali, ó. Mas é para o meu uso, qualquer que seja a finalidade, negão. Então, não tem mais choro nem vela, tá ok? Importou, chorou. Não há exceção para isso. Qualquer importação é sujeita à incidência do ICMS, tá? E ICMS, ele já é cobrado no momento do desembaraço aduaneiro. Quando a mercadoria chega aqui no país e o auditor da Receita Federal vai lá desembarassar essa mercadoria, você já paga o ICMS antes mesmo de recebê-la. Esse aí é fato gerador seguro. Tranquilo? Beleza? O que mais, ó? Aí, começam os dispositivos mais específicos do estado do Ceará. Tá? Eu tô desmembrando aqui. No inciso 6, eu tenho, ó, operações de circulação neste estado decorrente de entrada interestadual. Então, entrada interestadual de quê? Energia elétrica e petróleo, inclusive seus derivados, né? Quando? Não. Grava isso aí. Eu vou pintar pra você. Eu vou pintar que isso aqui é importante. Vou pintar de amarelo aqui, ó. Pinta no seu também. Gente, só vai ser fato gerador do ICMS, entrada de energia elétrica e derivado de petróleo. O que que é isso? Gasolina e óleo diesel, certo? Quando não for destinado a comercialização ou industrialização. Então, marca aí no teu caderno, no teu momento, quando eu estiver tratando de energia elétrica e derivado de petróleo, eu só vou ter a incidência do ICMS na entrada interestadual para consumo desses produtos, tá? A tributação desses produtos fica toda no estado de destino, onde ela vai ser consumida, onde ela vai ser consumida, tá bom? Também, questão certa da tua prova, não pode errar. Ah, se é uma distribuidora que tem no estado do Ceará, comprou pra revender pra Pernambuco. Não tem fato gerador. Eu só tenho fato gerador quando ela não for destinado à revenda ou à industrialização. Beleza? Não pode errar. Ah, eu quero errar isso na prova. Não pode errar. Tá proibido errar essa porra. Beleza? Tá bom. Então, inciso 8, seguindo. Vamos lá, quem tá chegando, vamos chegando. Fazelino chegou agora. Maria também tá aí, tá todo mundo aí, vambora. Vamos chegando. É, as operações, desculpa, as prestações de serviço de transporte, e aí grifa aqui, ó, isso aqui, ó. Serviço de transporte tem que ser interestadual ou intermunicipal, tá? Por qualquer via, então pode ser serviço de transporte aéreo, terrestre, aquático, fluvial, ferroviário, então qualquer tipo de serviço de transporte de mercadorias, bens, valor... Mercadorias, bens, pessoas ou valores. Mas desde que, gente, desde que ele seja interestadual ou intermunicipal. Ah, eu tô lá no estado do Ceará, tô em Fortaleza, eu quero pegar um ônibus pra ir pra... Pra Porto de Galinhas. Serviço de transporte interestadual tem ICMS. Ah, eu tô lá em Fortaleza, quero pegar um ônibus pra ir pra Jericoacoara, curtir aquela maravilha. Serviço de transporte intermunicipal tem ICMS. Tá ok? Então, esse faturador também é meio tranquilo. Cuidado com o que o examinador coloca na prova. O examinador coloca na prova essa palavrinha aqui, ó. Intramunicipal. E aí você, às vezes, cansado, lendo no pré-extensão. Isso aqui é a vara. Tá? Risca aí. O serviço de transporte intramunicipal, ele é sujeito ao ISS. Tributo Municipal. Tá bom? É... Vamos lá. A Alexandre perguntou aqui, nesse exemplo, então, o ICMS fica todo em Pernambuco. No exemplo do frete, Alexandre, você tá falando? Tá. Se for o exemplo do frete, não. No exemplo do frete, serviço de transporte, o ICMS, ele fica todo pro estado onde tem... Todo não, desculpa. Ele é tributado pela líquida interestadual e fica para o estado onde tem início o transporte. Onde tem origem. Ele tá ok? Então, se o transporte iniciou no Ceará e finalizou em Pernambuco, vamos cobrar o quê? 12% e fica para o estado do Ceará, onde teve início. Tá ok? Agora, se você estiver falando de combustível, o combustível, sim. O ICMS fica todo pro estado onde vai ocorrer o consumo. Lá no destino final. Tá bom? Era essa a dúvida aí? E do combustível, é, do combustível, então é isso. No caso do combustível derivado de petróleo ou energia elétrica, o ICMS fica todo pro estado de destino, onde vai ocorrer o consumo. E como o combustível, já entrando um pouquinho mais nesse ponto, então, como o combustível, ele é sujeito à substituição tributária, olha só como é que funciona, o mecanismo não é tão light. Eu tenho uma refinaria em São Paulo que manda gasolina pro estado do Ceará, certo? Para consumo. Uma transportadora adquiriu, uma empresa de ônibus adquiriu esse óleo diesel pra óleo diesel, tá? Pra abastecer a frota dela e prestar o serviço. Nesse caso, a refinaria da Petrobras, seja lá em São Paulo, ela é substituição tributária. Então, ela, como remetente, recolhe esse ICMS para o estado do Ceará, onde vai ocorrer o consumo desse óleo diesel. Ah, como é que ele faz isso, Antônio? Vai entrar no site da Cefaz Ceará, vai emitir uma guia nacional de recolhimento para atributos estaduais, chamada GNRE, vai recolher aquele ICMS em nome do estado do destinatário. Quando ele entrar no estado do Ceará, o ICMS já está recolhido. Quando a transportadora abastecer sua frota, não vai mais se falar em ICMS que o imposto já foi recolhido, tá? Então, o remetente recolhe o imposto para o estado de destino, tá bom? É assim que funciona com os combustíveis, derivado de petróleo. Olha o inciso 9. O inciso 9, ele fala o seguinte. As prestações onerosas, onerosas, isso aqui é muito importante, de serviço de comunicação, por qualquer meio, lá desde a transmissão até a ampliação do sinal. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Gente, o serviço de comunicação, ele é o único fato gerador do ICMS. Deixa eu olhar para você, que eu quero falar olhando no seu olho, tá? O serviço de comunicação, ele é o único fato gerador do ICMS que depende desse quesito onerosidade para que seja hipótese de incidência. Se for um serviço de comunicação, de recepção livre e gratuita, não há incidência do ICMS. Por exemplo, se você ligar aí a Globo, a Band, agora, e o YouTube? Você está pagando alguma coisa para assistir o professor Antônio no YouTube? Não. Então, nesse caso, em que você liga o rádio para escutar Jovem Pan, em que você liga na Globo, na Band, no SBT, você não precisa pagar o ICMS. Esse não é fato gerador porque esse serviço, ele é livre e gratuito. Agora, se você quer assistir o jogo do Vascão, aí você tem que assinar a NET, comprar um pay-per-view. Ah, eu quero assistir a luta do Aldo. Aí a gente tem que comprar um Premier Combat, né? Aí, nesse caso, eu tenho incidência do ICMS porque é um serviço de comunicação oneroso, tá bom? Reparem que esse onerosidade não é exigido no serviço de transporte nem na circulação de mercadoria. Doação de mercadoria é tributado. Lembre-se do seguinte, o Estado não tem coração. Quem está doando a mercadoria é a empresa. O Estado não está doando porra nenhuma. O Estado tributa da mesma forma. Bom, assim como o serviço de transporte que for prestado sem cobrança do valor, ele é também hipótese de incidência do ICMS. Aí você pode me perguntar, Antônio, como é que a gente vai cobrar o ICMS do cara se não tem valor, se foi de graça? Arbitramento. Esse a gente vai ver mais à frente, tá? Quando a operação não tem um valor determinado, a gente cobra o imposto por arbitramento. A gente vai arbitrar uma base de cálculo e aplicar a alíquota daquela mercadoria ou do serviço. Tá bom? Mas, a gente tratando do serviço de comunicação, ele precisa ser oneroso para que ele seja tributado, para que ele seja uma hipótese de incidência. Beleza? Deixa eu ver aqui, a Marina perguntou. Ah, tá. A Marina está perguntando aqui no chat, ó, gente. No caso do serviço de transporte, ele iniciar em Fortaleza, vai para Geri, que é intermunicipal, e retorna até a Fortaleza. Nesse caso, muito bem perguntado, tá, Marina? Não há incidência do ICMS, se eu explicar para vocês. A legislação considera o seguinte, se o serviço de transporte começou no município e terminou no mesmo município, sem sair do Estado, ele é sujeito ao ISS, porque ele iniciou e finalizou no mesmo município. Óbvio, se ele for prestado pela mesma pessoa. Então, vamos supor, o Alfacom está patrocinando aí um passeio para quem for aprovado na prova do ICMS do Ceará. Então, o Alfacom fretou um ônibus, vai pegar os aprovados, nós vamos embarcar lá na rodoviária de Fortaleza, vamos até Geri, passar um dia na praia e tal, e à noite o ônibus retorna com a gente para o Estado, para o município de Fortaleza. Ora, houve um serviço de transporte intermunicipal de ida e um de volta, né? É, mas nesse caso não há fato gerador do ICMS. Por quê? O serviço de transporte iniciou e findou no mesmo município e foi prestado pela mesma pessoa jurídica. Nesse caso, ISS, não há incidência do ICMS. Está claro para vocês? Beleza? Então, anota essa ressalva aí. Tamo junto? É, o Arnon está perguntando se incide, vou voltar aqui, incide sobre serviço de stream tipo Netflix? Sim, incide, tá? O problema é que a gente não tem como cobrar, a gente não consegue cobrar isso aí, tá? Mas, na legislação, tá? É hipótese de incidência sim porque você paga, você paga uma assinatura mensal pelo Netflix, então ele deve ser tributado pelo ICMS. Ele é um serviço de comunicação oneroso, tá? Incide até sobre outdoor, gente. Beleza? É hipótese de incidência, viu, Arnon? Obrigado. É, estou seguindo aqui nossa legislação, pode ir perguntando, pode mandar ver aí quem nós tomamos aqui pra isso. É, serviço de transporte e de comunicação prestado e iniciado no exterior. Gente, isso é importação de serviço, tá? Iniciado no exterior, mas, o resultado se verifica, se finda aqui no território nacional, isso é, isso é ICMS na veia pela importação, tá bom? É, o Leonardo Vasconcelos perguntou aqui, vamos lá, vamos pro chat. Professor, o mesmo acontece em um passeio de Sobral, Ceará, Parnaíba, Sobral? não. Leonardo, nesse caso é o seguinte, se o serviço de transporte, ele transcorrer a fronteira do estado do Ceará, aí eu não posso aplicar essa regra, tá? Aí eu vou ter o serviço de transporte interestadual, saindo do Ceará, indo pra Piauí, né, Piauí, aí não vale. Aí eu vou ter ICMS na ida e ICMS na volta. Aí, além de tudo, eu tenho dois fatos geradores, tá? Um pro Ceará, outro pro Piauí, beleza? Então essa regra de não incidência do ICMS quando inicia e fina no mesmo município, ela só é aplicada quando eu estou dentro do estado do Ceará. Se eu passar na fronteira do Ceará, eu não posso aplicar essa regra, tá ok? Então tá, voltando. Então, seguindo, o que mais, ó? Olha, com relação aos serviços de transporte, ele fala o seguinte, considera-se serviço de transporte iniciado no exterior àquele vinculado ao transporte internacional, ainda que haja transbordo, subcontração e tal, foi o que eu falei pra vocês. É o que ocorre a importação do serviço de transporte. Aí no artigo 2º, lá no inciso 6, eu desmembrei, eu falei da linha C, agora tô na linha B, tô fazendo por parte, tá? Pra ficar mais didático aqui e a gente tratar dos mesmos assuntos. Olha, fala o seguinte, que o ICMS também incide sobre as operações de circulação neste estado decorrente da entrada interestadual de mercadoria ou bem ou serviço destinado a contribuinte pra ser utilizado, consumido ou incorporado ao ativo mobilizado. Gente, o que é isso aqui? Isso aqui é o nosso famoso DFAO. Olha como é que rima, operação interestadual para consumidor final. Incide o quê? o DFAO, que é o diferencial de alíquotas, certo? Que é a diferença entre a alíquota interna do estado de destino, estado do Ceará, via de regra, 18%, menos a alíquota interestadual, que pode ser o quê? 12, 7 ou 4% quando é produto importado. Então, nesse caso, cabe ao estado de destino, nesse caso aqui, o Ceará, né? Porque eu tô tributando a entrada, então o estado de destino é o Ceará, cabe o DFAO quando o contribuinte adquirir alguma mercadoria para seu uso, consumo ou para incorporar ao seu ativo permanente. Tá bom? Cabe o diferencial de alíquotas. As operações e prestações iniciadas em outra unidade da federação, também, para consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado desse estado. Então, a gente tem o DFAO tanto, né? Para contribuinte como para não contribuinte. Então, após o advento da emenda constitucional 87 de 2015, o DFAO passou a ocorrer, né? Para consumidor final contribuinte como para consumidor final não contribuinte. O que muda aqui, gente, é só o momento de ocorrência do fato gerador, né? Que quando for para contribuinte é no momento da entrada. Quando for para não contribuinte é no momento lá da saída do remetente, tá? E a responsabilidade pelo recolhimento que sempre vai ser de quem é contribuinte. Então, nesse caso, eu tenho hoje uma operação interestadual para consumidor final ocorre a incidência do ICMS de FAO. Ah, eu quero errar isso na prova, não vai conseguir errar, você vai ficar rimando. Inclusive, hoje, quando você for dormir, aí você vai ficar lembrando aí, entrada interestadual para consumidor final incide o de FAO. O que é o de FAO? A diferença entre a líquida interna do estado de destino menos a líquida interestadual, né? É aplicada que pode ser de 12, 7 ou 4% a depender do nosso remetente. registrar aí a ilustre presença do nosso mestre Domingos Cereja prestigiando nossa aula. Forte abraço, mestre, sabe tudo também. A equipe de Alphacom está cada vez mais forte, está lindo isso aí. Isso aí, quem ganha é o aluno, está show de bola. Muito bom. Tranquilo, galera? Então, independente hoje do consumidor final ser contribuinte ou não, eu vou ter a incidência do de FAO do ICMS. Entendeu? Tamo junto. Seguindo. Aí eu fiz um mapa mental para que você não erre isso na prova. Agora, a partir de 2015, após emenda constitucional do 37, sempre que eu tiver uma venda interestadual para consumidor final, eu tenho que ver o seguinte, o destinatário, eu tenho de FAO. Isso aqui é certo, de FAO. O que vai mudar é o seguinte, se o destinatário não for contribuinte, a alíquota interestadual para origem e o de FAO que vai ser partilhado no destino até 2018. Depois eu vou explicar no exemplo. Se o destinatário for contribuinte, a alíquota interestadual para origem, de FAO para o destino e aí eu não tenho a partilha desse de FAO. O que é essa partilha, gente? Vai ver mais tarde aí, lá no artigo 99 dos atos, das disposições constitucionais transitórias lá da Constituição. Então lá ele elencou lá o escalonamento desse de FAO quando o destinatário não fosse contribuinte do ICMS, mas que já acabou em 2019, mas você tem que ficar ligado para o efeito de prova, porque o fato gerador da tua questão, quem vai determinar é o examinador. Então a gente não sabe se ele vai colocar 2017, 2018, a gente vai ter que ficar atento para isso, tá bom? Mas depois eu vou fazer um exemplo de FAO para a gente pegar. Então, a responsabilidade pelo recolhimento está aqui, se o destinatário não for contribuinte, quem vai recolher esse imposto é o remetente, que é contribuinte no estado dele. Agora, quando o destinatário é contribuinte do ICMS, aí ele mesmo recolhe o imposto para o seu estado aqui, para o CEA. Tá ok? Então esses quadrinhos aí sempre caem em prova, é importante você imprimir eles aí, dar um print, cola no teu espelho, quando você estiver lá se penteando, se maquiando e tal, dá uma lida nesses quadrinhos que eles sempre são cobrados na prova. Tá? Vou fazer aqui o exemplo para vocês como prometi. Então está ali, imagina, em julho de 2017, olha aí, primeira coisa que você vai prestar atenção, o fato gerador ocorreu em 2017. Tá? Uma fábrica de drones baiana chamado Voa Voa, não é Esclético Banana, é fábrica de drones, remeteu a título de venda 10 unidades de drone por 20 mil reais para a tia Lidy, domiciliada em Fortaleza. Grande abraço para a tia Lidy também, tá? Mas olha só, o que ela é? A tia Lidy é um consumidor final, não contribuinte do ICMS, certo? Eu vou ter de fal mesmo assim? Vou, vou ter de fal. Nessa operação, o que vai acontecer? O estado da Bahia, que é o remetente, vai ficar com quem, gente? A alíquota interestadual. Que nesse caso, o estado pobre para pobre, Bahia para o Ceará, vai ser de 12% sobre os 20 mil, certo? Só que, isso foi em 2017, em 2017, gente, eu tinha partilhado de fal. Como é que era em 2017? 60% do ICMS ficava para o estado de origem do de fal, né? E 40% para o estado de destino. Onde está isso, Antônio? Lá no artigo 99 da DCT. Então, o estado da Bahia ficaria com a alíquota interestadual mais 60% do... Pô, é o contrário, desculpa aqui. Opa! 40% para o estado de origem e 60% para o destino. Então, o estado da Bahia vai ficar com a alíquota interestadual mais 40% do de fal. Beleza? Do de fal. Bom, quando você vai fazer essa conta, é muito fácil. ICMS pela saída interestadual para 12% sobre o valor de 20 mil, que é a base de cálculo, 2,4 mil. E o de fal, gente, de fal, que é para o estado de destino, estou falando de drone. Olha a pegadinha na questão. Drone é sujeito a alíquota de 28% no estado do Ceará. Você vai usar a alíquota interna do estado de destino. Padrone aqui é 28. Então, 28, ela está interna, menos a interestadual que é 12. De cabeça, vai dar quanto? 16% de 20 mil, vai dar 13.200. Esses 13.200 vão ficar todo para o estado do Ceará? Não. Por quê? Em 2017, eu tinha que fazer essa partilha ainda do de fal. Então, o que eu vou fazer? O estado de origem, que é a Bahia, vai ficar 40% desses 13.200, ou seja, 1280. E o estado do Ceará, o destino, vai ficar só com 60%, que é 1920. Então, Bahia vai ficar com o ICMS interestadual, 12% dele, que é os 12.400, mais sua partilha do de fal. Totalizando isso aqui, tá bom? E o Ceará vai ficar só com a sua partilha do de fal. Beleza? Gente, se fosse em 2018, o que vai mudar aqui? A partilha do de fal. Se fosse em 2018, ia ficar para o estado de origem 20%, ia para o estado de destino 80%. Ah, e se fosse em 2019, Fatone? 100% já para o estado de destino. Se fosse hoje, 2021, 100% para o estado de destino. Não tem mais repartição do de fal. Tá bom? Então tem que saber essa repartição? Tem. Porque o examinador, ele pode te cobrar o fato serador anterior a 2019. Tá bom? Mas, é receita de bolo. Não tem como errar isso na prova. E esse tributo vai ser recolhido pelo remetente lá através de uma GNRE, uma guia nacional de recolhimentos de tributos estaduais. Tá bom? Recolhe o nome do destinatário para o estado de destino. Olha lá, mais um exemplozinho para a gente não errar isso na prova. Em fevereiro de 2020, 2020, ó, independente do consumidor final ser contribuinte ou não, eu não tenho repartição do de fal. que em 2020 não tem mais repartição. Aqui, ó, 100% do de fal fica para o estado de destino. Tá? Então, lá, a fábrica de bolas carioca, no gol, remeteu ao título de venda, 50 bolas de futebol por 5 mil reais à escolinha de futebol do Icasa Esporte Clube do Ceará. que iria utilizar as bolas dos seus treinamentos. Então, olha só, a escolinha de futebol do Icasa comprou as bolas para seu uso e consumo, certo? Ela vai utilizar no seu dia a dia, na sua atividade. Ela está se comportando como um consumidor final. Operação interestadual para consumidor final, o que vai rolar aqui? O de fal. Então, o estado do Rio de Janeiro, a gente já sabe aqui, ó, vai ficar com a alíquota inter estadual e o estado do Ceará vai ficar com a diferença, certo? O que você tem que prestar atenção aqui nesse tipo de questão é pegadinha, ó. A alíquota interestadual nesse caso, tá? Como é do Rio para o Ceará, estado rico para o estado pobre é de 7%. Então, ó, nossa operação, o Rio de Janeiro vai ficar com 7% e o Ceará vai ficar com quanto? A diferença 18 menos 7. Vai com o de fal de 11%. Que não será partilhado e ficará todo com o Ceará porque desde 2019 o de fal fica todo para o estado de destino. Tá bom? Então, ah, eu quero errar isso na prova. Não vai conseguir errar. Isso aí é impossível. Beleza? E o nosso, acho que o último fato gerador aqui, nossa última hipótese de incidência, fala o seguinte, ó, o ICMS incide sobre as operações de circulação nesse estado decorrente de entrada interestadual de mercadoria sujeita ao regime de pagamento antecipado do ICMS. Gente, esse regime de pagamento antecipado do ICMS, ele funciona mais ou menos como uma espécie de default interno. Eu não gosto de usar essa palavra default para você não confundir. Mas o mecanismo de cálculo dele é exatamente igual ao default. O que é esse pagamento antecipado? Ora, quando entra uma mercadoria no estado do Ceará sujeita ao pagamento antecipado, ao regime não antecipado, o fiscal vai falar o seguinte, olha só, você vai me garantir uma parcela da arrecadação, já vou cobrar de você aqui na entrada do estado um valor de imposto para depois você comercializar essa mercadoria lá fora. O que o estado fez? O estado antecipou o fluxo de caixa dele. Porque como é que seria o regime normal, gente? A mercadoria entraria no estado, certo? O contribuinte que compra a mercadoria se acredita do ICMS que vem na nota e quando ele vender se debita pela líquida interna. Na hora da apuração ele faz o que? Débito menos crédito e recolhe a diferença ao fisco. Nesse regime antecipado não. Ora, copo do Vasco está sujeito ao regime de antecipação. então quando a mercadoria entrar no estado o imposto já vai ser cobrado naquele momento o estado já arrecada naquele momento mas ele arrecada menos do que arrecadaria porque ele cobra sobre o preço de entrada e não sobre o preço de saída. Então é uma troca que o estado fez, é um trade-off. O estado abre mão de uma possível arrecadação mas melhora a eficiência na fiscalização e antecipa o seu fluxo de caixa. tá ok? Ah, quero ver um exemplo não entendi como é que funciona não tem problema a gente vai dar um exemplo aqui pra você porque é assim que vai cair na tua prova deixa eu colocar aqui na tela de novo volta tá aqui pum beleza preste atenção aqui nesse exemplo que vamos fechar com chave de oral é a loja Fortal localizada em Fortaleza Ceará adquire de um atacadista localizado em Campinas São Paulo sem tablets para revenda ok tendo preço de venda totalizado 50 mil então o valor da operação foi de 50 mil reais posteriormente a Fortal vende os sem tablets por 70 mil reais a um cliente em Juazeiro Ceará ora por enquanto eu estou fazendo a operação normal tá gente como é que funcionaria numa operação normal sem antecipação quando o contribuinte compra a mercadoria saia da interestadual lá de São Paulo ora viria a nota fiscal destacada 7% sobre o preço de compra dele 3.500 beleza isso aqui vai ser o que gente crédito para o contribuinte Fortal certo então aqui se acredita de 3.500 beleza quando ele vender né ele vai vender por 70 mil eu tenho que aplicar a líquida interna do estado do Ceará que é 18% 18% de 70 mil dá 12.600 isso aqui vira para ele o que débito de CMS ora quando ele for fazer a apuração dele vai colocar de um lado lá os débitos da saída vai abater o crédito da entrada e vai achar o valor do ICMS a recolher gente com base no princípio que princípio é esse aqui princípio da não cumulatividade certo vai fazer a compensação entre débito e crédito isso aqui é o chamado regime normal de apuração é o que vai cair 90% das suas questões bom agora por aqui beleza tá tranquilo né gente se não tiver manda no chat aqui que eu vou dar uma olhada e respondo pra vocês agora acontece o seguinte e se esse produto estiver sujeito ao regime de antecipação ora se esse produto está sujeito ao regime de antecipação aí a Fortal fica obrigada a recolher esse imposto na entrada da mercadoria tá chamado CMS da fronteira como é que aconteceu ó na saída interestadual vai vir a nota fiscal com destaque de 7% sobre o valor da operação que é de 3,500 certo a mercadoria saiu de São Paulo contribuinte paulista não sabe de nada então ele destacou os 7% que é devido a São Paulo né esse 7% é devido ao estado de São Paulo fica pro remetente quando entrar aqui no estado quando entrar aqui no estado do Ceará que que você auditor fiscal lá na barreira vai fazer galera vai pegar o valor da operação da nota fiscal que decorre a entrada que são os 50 mil e vai multiplicar pela alíquota interna do estado do Ceará que é 18% então tu vai pegar a nota fiscal que é 50 mil e multiplicar os 18% tu vai achar um valor de CMS de 9 mil só que pelo princípio da não acumulatividade eu sou obrigado ainda a deduzir o valor de CMS que vem destacado na nota fiscal de aquisição então o CMS a recolher por antecipação vai ser o valor calculado na antecipação em cima da base de cálculo da entrada menos o CMS destacado na nota isso vai dar 5 em 500 percebam que 5 em 500 é menor né que os 900 por que isso gente? porque no regime normal o cálculo é feito sobre o valor real do imposto nessa antecipação eu estou fazendo sobre o valor da entrada então o estado acaba arrecadando menos porém ele arrecada 100% nas mercadorias que entram porque a mercadoria não entra no estado sem essa arrecadação tá ok? alguns dispositivos finais só pra vocês entenderem um pouquinho deixar registrado aí pra efeito da incidência do CMS tá gente? energia elétrica é mercadoria tem gente que compra energia elétrica e vende energia elétrica então ela é considerada mercadoria tá? e pra tributar energia elétrica a gente leva em consideração isso aqui é muito importante vou fechar com isso aqui tá? a gente leva em consideração o consumo tá? então o CMS incide sobre a energia elétrica efetivamente consumida o CMS é imposto sobre consumo e não sobre a demanda contratada vou dar um exemplo pra você muito claro imagina aqui uma indústria a indústria tem que rodar 24 horas ali então ela vai lá e contrata vai lá junto a CEL deve ser CEL não sei como é que é em Alagoas CEL né? em Alagoas não mas no Ceará a empresa lá concedora de energia elétrica do Ceará quem souber pode mandar aqui que eu já falo ela tá? a empresa de concedora de energia elétrica do Ceará a indústria vai lá e contrata olha eu preciso de 10 mil quilowatts hora pra esse mês beleza? beleza quanto custa esse 10 mil quilowatts hora? custa 20 mil reais beleza então ela vai pagar a tarifa sobre a energia elétrica 20 mil reais sobre a demanda contratada mas chegou no final do mês foi apurado pela indústria que ela só utilizou 9 mil quilowatts hora dessa demanda ENEL valeu Jonas obrigado então junto a ENEL a ENEL disponibilizou 10 mil quilowatts hora 10 mil quilowatts pra indústria mas ela só usou 9 mil então olha só ela vai pagar pra ENEL vai pagar pra ENEL a tarifa em cima dos 10 mil mas ela vai recolher o ICMS em cima dos 9 mil que foi a energia elétrica que ela efetivamente consumiu tá bom? isso é muito importante pra sua prova isso é uma jurisprudência do STJ em que o estado do Ceará incluiu aqui agora no regulamento no livro 1 e se ele incluiu no regulamento é porque ele acha importante e se ele acha importante o examinador gosta de cobrar isso na prova de vocês tá bom? então era esse ponto que eu queria chamar a atenção da galera gente a gente estoura nosso tempo por aqui infelizmente nesse primeiro bate-papo nosso a gente só tem uma horinha tá? então a gente tá encerrando aqui nessa parte que seria o elemento material do fato gerador ou seja as hipóteses de incidência o nosso próximo assunto no próximo aulão no próximo live vai ser o momento da ocorrência do fato gerador tá? mas a gente encerra aqui certinho então com essas hipóteses de incidência e eu tô aqui à disposição de vocês tá? pra tirar dúvida quem quiser pode me adicionar lá no Instagram arroba professor André Fantoni pode adicionar no canal lá do YouTube que tem vários vídeos pra vocês legais que eu vou mandando lá de dica tá? e lá no nosso Instagram tem um link lá na bio pro grupo do Telegram então a gente vai se falando de todas as formas aí o importante é eu tirar dúvida de vocês pra gente chegar lá e gabaritar lembrando que legislação tributária tem peso 3 na tua prova é matéria específica tá? então não dá pra dar mole tem que estudar a duela paulatinamente sempre bom? e através da legislação atualizada você que é nosso aluno lá do Alphacom do nosso curso do Alphacom não precisa se preocupar porque todo o material que eu disponibilizo de apoio pra vocês ela já é 100% atualizada e é só o que você precisa pra fazer a prova de legislação tá? não precisa procurar outras fontes não que o nosso vídeo com o material de apoio ele é mais que suficiente tá bom? bom, então a gente vai encerrar por aqui vou esperar vocês mandarem aí obrigado Marina obrigado pessoal que participou aí valeu Jonas Leonardo Arnon quem tava na área aí Alexandre tá? Azelino Maria todo mundo para os mestres aí que deram a satisfação de aparecer aí pra dar uma moral Manu Manu tava aí também Engenheiro Danilo Sérgio cara show de bola muita gente conhecida aqui D'Angelo Rafaela gente se tiverem mais alguma dúvida estou à disposição se... rumo à posse rumo à posse com certeza contem comigo tá? adiciona lá nas redes sociais que a gente vai se falando sempre e segunda-feira que vem eu tô de volta aqui com vocês mas aí pra falar é... pra falar do Pate tá bom? e aí depois em outro momento eu volto pra falar de legislação tributária mais uma vez a gente vai aprofundando aí na... na questão do... do nosso regulamento do ICMS da... da prova de Ceará beleza? é... lembrando que amanhã tem aula com o professor Latif direito tributário excelente aulão também não percam é... essa semana é toda dedicada a nossa barreira fiscal é... pra Cefaz Ceará tá bom? valeu galera tamo junto muito obrigado aí pela moral muito obrigado pela participação beijo e até a próxima cadeira galera aqui beleza fui beijo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri